Você sabia que furto de plantas também é crime? É furto, titio! Se você tem esse costume, tá errado. Tá na hora aí de você saber que isso pode dar caso de polícia. E olha, o Paulo Vitor, nosso tatuzinho, vai explicar pra gente os motivos. Teve dois casos aí, aqui no Distrito Federal, nas últimas semanas, que a confusão deu um B.O. gigante. Tatuzinho, que história é essa, meu irmão? Então, ou melhor, que histórias são essas? Muito boa tarde pra você. Oi, Fred. Boa tarde pra você, parceira. Todo mundo ligado no Balan Geral, aqui no Quadrado, em Goiás. Porque essas histórias, Fred, de furtos de plantas, elas acabam vindo tanto aqui do DF, onde nós estamos agora neste momento, no endereço da notícia, bem como também no estado de Goiás. Num desses vídeos que nós vamos mostrar daqui a pouco, numa matéria especial no Balan Geral, nós vamos falar, furtar plantas, ou seja, pegar uma mudinha que às vezes você acha nocivo, inocente, é crime. E dá cadeia até multa. O que que acontece, Fred? Recebemos vários vídeos. Vídeos de Planaltina, em Goiás, onde mostra uma senhora caminhando pela rua, ela furta um pinheiro, vai pra casa com esse pinheiro, mas só que a dona vai atrás. Inclusive, dá uma maior bagunça, você vai ver daqui a pouco no Balan Geral. Só que agora, Fred, tem imagens de câmara de segurança aqui desse local que nós estamos. Essa casa de esquina, ela acabou com as câmaras de segurança, olha só. Tem uma câmara posicionada aqui, tem uma câmara posicionada, meu querido Cabritinho, lá no finalzinho, olha só, da área. Essa câmara, justamente, Fred, ela pega o exato momento em que para um carro preto, um veículo, uma espécie de caminhoneta, dali desce a motorista, vai até a unidade básica de saúde, que é aqui em frente, e a passageira, Fred, olha só a tranquilidade, o que que ela faz? Nós vamos pra mostrar, até pro povo entrar dentro da notícia conosco, ela desce aqui da caminhoneta, vem nessa direção aqui, olha só. Aqui tinha uma planta bonita, né? Uma plantinha muito bonita. Ela arranca tranquilamente, olha aqui, mostra aqui, Cabritinho. Ainda tá os restos aqui, porque a terra tá fofa, que é bem aguada, ela arranca essa planta. E as câmaras flagraram isso. E quem é dono da planta é a dona Dora. Dona Dora, chega aqui, dona Maria, auxiliadora. Que situação? Foi agora, dia 2 de abril, né? Boa tarde pra senhora. Bem-vinda ao balanço. Boa tarde a todos. Como é que foi isso? Então, finalzinho aí da tarde, meu marido estava olhando as câmeras, e aí, quando ele se depara com a pessoa, né? Como você já relatou e estão aí nas gravações, ela simplesmente vem, pega, agacha, pega, arranca assim, e sacode a terrinha e sai e põe no porta-malas, assim como se fosse normal. Você é de maior tranquilidade? É de maior tranquilidade. É conhecida de vocês? Não. A imagem é nítida, né? A imagem é nítida, mas não é. Agora, você estava falando pra nós ali, vocês já cansaram de plantar ali, e essa não é a primeira vez, não? Não, já aconteceu outras vezes, porque a gente, o espaço é público, essa calçada, ela é pública. Mas aí, pra gente não ficar só com o concreto, nós mandamos, né, fazer essa perfuração, e aí colocamos todas essas plantas em volta do muro. Ah, essa aqui, por exemplo, vamos mostrar aqui rapidinho pro Fred, tá lá, todo mundo assistindo o Balanço Geral, essa aqui já é um mini, é um coquerim, né? Que é tipo uma guerobinha, guariroba, isso aqui pra arrancar já é mais difícil. É mais difícil, e inclusive ela, nós ganhamos do nosso vizinho, assim que nós mudamos pra cá, em 2020, a gente ganhou do nosso vizinho, aí a gente alternou com a florzinha, que inclusive ela é bem conhecida como marinha sem vergonha, acho que marinha fedida, e aí... Fica triste, não fica? Fica, exatamente. Fred, tem um detalhe, eu gosto muito, além de, lógico, de pet, tem a cristal belu, eu gosto de planta. Meu apartamento lá, por exemplo, não cabe mais a gente, só cabe planta, tanta samambaia. Eu até fiz pra senhora, o que a gente pode fazer? Eu fiz assim, dona Dora, eu sou apaixonada, viciada em planta, aí ela, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma mudinha pra vocês, ou seja, peça, podia bater na porta da casa da senhora e pedir, né? Não custa nada, né? Do que você simplesmente chegar, porque você tá se apropriando de algo que não é só meu, e mesmo estando aqui na via pública, que é a calçada. Com certeza. Então, dona Dora, brigaro, brigado, a senhora vai plantar novamente ali? Vou plantar. Aí a plaquinha de sorria, você está sendo filmado, vai ser colocada. Não pega essa planta. Não pega essa planta. Fica a dica, Fred, é peça, pedir melhor, né? Peça, pedir é melhor. Eu pedi a senhora, a senhora ofereceu o bambu da soja pra nós, né? Exatamente, acho que ele estava sendo, ficando ali, as mudias estavam se multiplicando, esperando, olha só. Ó, e o bambu da soja pra mim, pro cabretinho e pro Willow, tá bom, Fred? É isso que a gente tem que fazer, porque, ó, fica aqui comigo aqui. Desde 98, Fred, a legislação é bem nítida. Danificar, furtar plantas da cadeia de três meses a um ano de detenção, mais multa. Então, quem faz isso, tome cuidado. E a gente sabe, né, Fred? Hoje em dia, pela cidade, nós tornamos-se um reality show. São câmeras pra todos os lados, filmando tudo. Então, fique bem esperto aí, tá bom, Fred? Cara, tatuzinho, tava lembrando aqui, inclusive, da minha casa, bicho. Lá em casa, eu quis fazer um pomar pra minha majuzinha, que gosta das frutinhas dela, e ela, quando vai lá, gosta de cuidar, podar e tudo mais. Vai na Nova Cap, gente. Na Nova Cap, lá, eu pedi um IP branco, pedi um IP amarelo lá. Eles me deram, mas eles dão pra qualquer um que chega lá. Eu pedi lá, uma daquele negócio que mancha a mão pra caramba lá, como é que é o nome? Amora, fui lá pedir Amora, o Pitanga. Tem na Nova Cap, qualquer pessoa que chegar lá, eles vão lhe dar. Eles vão lhe dar. Então, pomazinho da majubinha lá, tá bonito pra caramba, tudo plantas doada pela Nova Cap. Viu? Valeu, Tatu!